Cultura Espírita Emmanuel Estejamos atentos à benção da caridade por intermédio das migalhas de luz. Desenvolve-se a plantação, semente a semente, ergue-se a casa, tijolo a tijolo. Constitui-se a mais bela sinfonia, nota a nota. Agiganta-se o rio, gota a gota. Surge a história, palavra a palavra. Edifica-se a estrada mais longa, metro a metro. Desdobra-se o tecido, fio a fio. E o próprio século não é mais que larga faixa de tempo a estruturar-se, minuto a minuto. Assim também é a obra da inteligência. Doemos a expansão da luz às nossas melhores forças, conscientes de que o esclarecimento, quanto aos nossos princípios, se realizará de coração a coração, através de página a página, e de que a cultura espírita, capaz de operar a renovação do mundo, se fará livro a livro. A CIDADE NO BRASIL